Música Meu nome é Carla Vitória, tenho 11 anos, sou de Recife, moro em Boa Viagem. Eu tenho o sonho de ser uma grande bailarina e ir nos quatro cantos do mundo e dar o meu melhor. O balé é uma oportunidade. Eu acredito que a dança do balé tem poder. Música Treino muitas coisas em casa do balé. Eu treino o Friê, o Neleze e todos os outros espaços. Eu fico dançando por dentro de casa, pensando que tem uma plateia na minha frente. Ficaram um dia dançar para uma plateia bem grande. O comportamento da minha filha Kawane, depois que ela entrou no balé, está excelente. Eu vejo que ela está se dedicando mais, está tendo amor pelo balé, o amor do que ela escolheu. E eu estou aqui para apoiar ela. Esse projeto nasceu há três anos, quando a Igreja Sinal do Reino começou sonhando com qual comunidade ela ia se comprometer como missão. E aí eles começaram a nos apresentar o que é que eles queriam. Queriam falar inglês, queriam tocar algum instrumento. E a gente foi acrescentando atividades exatamente à medida do que eles iam nos dizendo que gostariam de ter. E a gente tem uma coisa muito nova para a gente, que é o balé. E aí a Visão Mundial para a gente é um imenso apoio em diversas situações. Recentemente a gente conseguiu um fundo Juntos Pelas Crianças com a Visão Mundial. E esse fundo integralmente foi transformado em cestas básicas e kits de higiene pessoal. E também materiais lúdicos, que vão servir para abençoar as famílias do Projeto Sinal. Já faz dois anos que eu estou em um projeto que mudou a minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu vou para o balé e encontro minhas amigas, dança. A gente solta mesmo no balé. Como a gente chega no balé, a gente faz alogamento, abre a perna e deita para frente. A pessoa fica reta e vai descendo para a perna ficar tipo uma bola. E o plié ficar de ponta de perna. Eu gosto de ter uma bailarina profissional mesmo. E eu quero incentivar as pessoas com o balé. Eu acho muito lindo o balé. Me apaixonei por isso. Se eu me tornar uma grande bailarina, eu ajudar a minha mãe e meu pai e a minha família. Eu acho muito lindo o balé.